oi pessoal bom dia tudo bem então hoje é sexta feira dia 31 de agosto último diazinho aí do mês né que o povo reclama beça que agosto não tem fim e eu tenho muita coisa pra fazer hoje eu não vou dar conta de fazer tudo já sei que eu não vou conseguir não vou estressar porque senão vou ficar ó totoca né então vamos as prioridades de hoje eu preciso estar higienizando os dois banheiros e trocando lixo passar um sequito na casa inteira né que aí já fica mais ou menos aí para o fim de semana que geralmente eu não faço muita coisa e o que tá me incomodando bastante é aqui onde eu estou na cozinha eu preciso é lavar o chão a prioridade é lavar o chão na cozinha os armários nem tanto não tão muito sujo que eu tô sempre tipo passando paninho e tal então dá pra ficar um tempinho a mais mas o chão está me incomodando então a prioridade é o chão também é preciso fazer as unhas pé e mão e gostaria muito de fazer a minha raiz hoje pintar né a minha raiz eu mesma que faço então também gostaria muito de fazer a raiz hoje porque os coleguinha branco assim sabe estão chegando por aqui é gente estão chegando os coleguinha branco a idade chega então não tem muito que fazer não tem muito que fugir mas vamos viver né é isso aí que é mais aí preciso bater roupa prioridade também é lavar roupa já vou até colocar agora para bater e vou ver o que eu consigo fazer disso tudo que eu falei para vocês tá isso é o que eu já enxuguei porque tinha muito mais coisa para fazer só que aí eu dei aquela enxugada e falei não isso aqui tem que ser feito então bora lá tá comigo já deixa um joinha aí pra mim se inscreva no canal se você é novo tá chegando aqui agora tá bom fica aí comigo até o final do vídeo beijo deixei a letícia na escola e tive que passar no mercado correndo toda atrasada ainda tinha esquecido do mercado então estou comprando aqui os negocinho correndo voltar para casa para ter medo de fazer os negócios lá gente vocês são assim eu fui para comprar um negocinho para comprar na verdade pão queijo e presunto né coisa para o café da manhã de amanhã sábado né porque a gente vai estar no domingo ou no sábado indo fazer compras então falei assim vou só comprar emergência era café da manhã e aí me empolgo e trago um monte de coisa agora deixa eu mostrar pra vocês isso daqui olha meu deus eu sou viciada gente nessa torradinha de alho ela é muito 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 boa ainda mais quando tá fresquinha e o cara tava acabando de colocar ela eu tive que trazer não teve jeito então deixa eu guardar essas coisas aqui pra agir a vida que eu tenha treco pra fazer acabei de estender a roupa aqui tá que eu fui que eu recolhi separar para guardar estendi agora tudo tá um dia lindo demais gente tá um sol maravilhoso aqui no rio tá bem quente bem quente mesmo e agora pega o solzinho na minha varanda tá vendo só um pedacinho ali fica no sol então rapidinho as roupinhas vão estar sequinhas ainda mais porque ainda mais que são roupinha tudo fininha tá vendo não tem nada grosso são umas camisas e roupa íntima então já já vai estar seca eu vou recolher então agora eu vou correr para passar o sequito na casa toda e correr para limpar o chão da cozinha e eu tenho compromisso às quatro horas então tem que voar 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 prontinho já acabei passei esse equito pela casa toda antes de levar a lelê eu já tinha limpado feito a higienização nos banheiros e agora eu limpei o chão da casa todinha então tá tudo belezinha e agora eu vou correr para fazer as minhas unhas são 10 para as 3 então deixa eu correr então só consegui fazer a mão só cutilei só não deu tempo de pintar tô correndo para um salão tomei um banho correndo e tô indo lá que eu tenho horário marcado não deu tempo de fazer minha raiz então estou atrasadérrima não vou conseguir fazer a raiz hoje vou deixar lá para fazer sábado ou domingo então bora lá comigo voltei ainda deu tempo de pintar as unhas ó consegui pintar vão me perguntar se eu tirei as unhas porque que eu tirei e enfim ó tirei tirei e daqui a pouco a gente coloca de novo outra coisa eu e minhas invenções agora são 5 horas dei uma sentada aqui para dar uma desacelerada mas estou indo buscar a lelê aí eu volto, dou banho nela, arrumo e tal e a gente tem cineminha vou levar vocês com a gente chegamos no shopping sim estamos aguardando a hora do filme, olha só estamos esperando os amiguinhos o João foi ali buscar um lanche e a Bia está chegando olha só os dois aprontando aqui olha só os dois aprontando aqui que filme que você vai ver? Chaves e Três ah então tá bom devagar foi mal o lugar da justiça, estão atrasados nossa canção foi tão virada que destruiu o homem balão com certeza mas é que vieram até aqui, querem colar com a gente? pois é, adoraríamos, mas nós temos que ver o novo filme do acabou? a dança acabou? eu estava filmando vocês eles foram descendo e acertei uma lustona no cinema os dançarinos vamos correndo para ir no banheiro, corre corre vai, corre, vai hora do lanchinho é diga oi João oi Bia oi Bia mas o senhor Bia ai o da Bia o João ganhou? tá filmando legal então távamos todos no clomeio hein tudinho hein onze e meia da noite estamos saindo do shopping olha isso as crianças vieram tudo comigo misericórdia a mãe dela vai ver no vídeo as crianças vão tudo comigo no meu carro ver se eu posso olha isso olha isso tem mais ninguém no shopping olha lá zona a Alexandra não faz isso cadê o João? tá vivo? chora então pessoal acabamos de chegar é viu porque a turminha pequenininha gosta de vir no nosso carro? porque o marido não tem juízo não faz uma loucura eu estou passando mal de ter que ficar segurando e rindo com as crianças eu não foi muito divertido quem quiser é só chamar eu que a gente vai lá no carro da alegria é o carro da alegria que eles chamam ainda tem montanha-russa e tudo enfim espero muito que vocês tenham gostado do dia de hoje não esqueçam de curtir se inscrever e compartilhar beijo